Tá na cara que ele é bom. Só um bobo fala que ele não é bom. Um bobo que não gosta dele porque não gosta do Palmeiras. Como tem uns bobos que não gostam do Vinícius porque jogou o começo no Flamengo. Isso é bobaquice, pô. Isso é coisa de trouxa, de otário. De levar rivalidade pra... De ficar pegando o pé do menino, entendeu? Porque ele começou num clube do qual... Você não gosta, mas... Não tem outro time do coração legal. Não importa isso. Não importa isso. Como, sei lá, o cara que é Flamengo e não gostava do Felipe Coutinho quando foi pra lá porque ele foi do Vasco. É besteira, pô. Isso é uma bobagem. Você vai estar torcendo contra o menino, secando o garoto porque ele jogou num clube que não é aquele que você gosta. Mano, e o destaque meteórico de Hendrick no Real Madrid vem ganhando destaque na mídia nacional. Gente, ponha uma cabeça no lugar. Quem tem demais de futebol? Nós, assim, vamos vestir a sandalinha da humildade. Vamos lá. Vamos usar pelo menos uma vez. Usa aí quietinho assim. Ninguém vai ver. Só aí você, tá? Não precisa sair do teu personagem aí pra ninguém, não. Só nós aqui. Papo nosso aqui. Quem tem demais? O Real Madrid ou nós? Vamos assumir que talvez não seja estrela. Talvez o moleque seja bom, pô. Seja ousado, seja folgado. Seja o que a gente precisa, o que a gente quer, o que a gente tanto sente falta no futebol e tal. É um bom ponto. E até a lenda do futebol francês, Thierry Henry, falou sobre o sucesso que Hendrick vem tendo no Real Madrid nesse início de temporada. Então fique comigo aqui até o final do vídeo, mano, prestando muita atenção em todas as opiniões que eu quero ler também a sua aqui nos comentários, beleza? Mas antes da gente escutar o que o Thierry Henry tá falando aí na Europa sobre o Hendrick, mano, dá uma conferida no que a imprensa nacional tá falando do menino no Real Madrid. E se você acha, mano, o Hendrick superestimado ou um bagre, mano, dá uma conferida no que o Jorge Igor falou e vê se você concorda com ele. Gente, põe uma cabeça no lugar. Quem tem demais de futebol? Nós, assim, vamos vestir a sandalinha da humildade. Vamos lá, vamos usar pelo menos uma vez. Usa aí quietinho assim, ninguém vai ver, só aí você, tá? Não precisa sair do teu personagem aí pra ninguém não. Só nós aqui, papo nosso aqui. Quem tem demais, o Real Madrid ou nós? O Real Madrid vai lá, pega um garoto com 16 anos, paga 40, 50 milhões. Eles entendem mais desse negócio ou nós? Eles fizeram a mesma coisa com o Rodrigo. Eles fizeram a mesma coisa com o Vinícius Júnior. Então, peraí. Então, peraí. Acho que o Real Madrid sabe um pouco do que tá fazendo. Então, o Hendrik, o Hendrik não é assim. Ele não tá pronto. Você nunca viu esse cara aqui falar isso. Nossa, o Hendrik é um fenômeno. É o maior de todos os tempos. O Hendrik já tá pronto. O Hendrik já vai concorrer à Bola de Ouro e ao The Best na próxima temporada. O Hendrik é a solução pra seleção brasileira. Eu nunca disse isso. Mas acho que a gente tem que tratar o Hendrik com o respeito que ele merece, pelo que ele já mostrou. Amigão, o cara pisou no Bernabéu pela primeira vez com a camisa da seleção brasileira. Pum! Gol! O cara pisou em Wembley pela primeira vez com a seleção brasileira. Pum! Gol! O cara entrou pela primeira vez no campeonato espanhol. Pum! Gol! O cara entrou pela primeira vez na Champions. 10 minutos em campo. Pum! Gol! Porra, esse cara tem alguma coisa especial. Não é possível que a gente não enxergue isso. Então, a gente hoje tem uma dificuldade muito grande de aceitar que se elogia alguém. Olha que coisa maluca que nós viramos, né? Elogiar alguém. Nossa, mas vocês ficam babando demais. E quando não se elogia? Nossa, mas vocês também não veem nada de positivo. Vocês só criticam. Vocês são chatos pra caramba. Pra imprensa nada tá bom. Galera, tem que resolver o que quer. Já vou te falar, mano. Algumas coisas você vai achar um absurdo, hein? Mas guarda a sua opinião pra deixar aqui embaixo nos comentários. Ronaldo, Romário, Haaland, vai. Vamos pegar outros aí de nove, vai. Haaland. O que o Adriano foi na Internacional. Eu tô lembrando aí os últimos noves aí. Eu acho que eu vou te falar isso, mas eu acho que ele é um candidato a chegar nesse patamar. É um candidato natural pra ser um grande atacante de primeira linha no mundo. Se ele vai chegar, o tempo vai dizer. Vai depender da maturidade dele, da inteligência dele, da capacidade dele de adaptação, de evolução, da paciência, né? Paciência pra entender que ele vai ser reserva o tempo lá. Ele tá num elenco que, pô, tem Mbappé, tem Vinícius, tem Rodrigo, tem uns caras que... Os caras têm história, né? Os caras ganharam o Champions League e ganharam duas, agora recentemente, né? Rodrigo e Vinícius participaram de duas campanhas de título europeu. São campeões da Espanha. O Mbappé é campeão do mundo. E na história do Real Madrid, é um invicto, hein? Exato. Então, assim, ele tá entrando num grupo... Não é assim, vai chegar, vai dar a camisa pra ele, vai jogar. Ele tem que ter essa maturidade. Mas ele é muito bem orientado, me parece. Então, eu acho que ele vai seguir normal. Acho que ele vai seguir normal. E ele é um candidato, assim, é um grande nome. Se ele vai chegar, o tempo vai dizer, né? Não dá pra ficar aqui prevendo. Mas tem nível pra isso. Se ele se dedicar e tiver paciência, pode ser nível Romário, Haaland... E aí, mano, você já achou um absurdo? Dá uma segurada aí e preste atenção no que o Neto falou. Esse menino vai jogar mais que o Ronaldo. Escuta o que eu vou falar. Por quê? Perna direita, perna esquerda, faz gol de cabeça, faz gol de falta. É rápido e é um gênio da bola. Com 16 anos, ele é assim. Desculpa, mas pra mim ele vai estar à frente do Ronaldo. Talvez muitos pensam diferente e que isso é muito legal. Mas pra mim ele vai ser mais jogador. E como eu te falei, mano, o Thierry Henry também falou sobre o Hendrik. Mas antes da gente escutar o francês, deixa teu like aqui embaixo. Também deixa tua inscrição. Porque aqui no TV Zona Mista você vai ficar por dentro das coisas mais importantes que acontecem no mundo do futebol. E eu sei que isso te interessa, valeu? Então dá essa moral pra nós aqui. Mano, esse vídeo é patrocinado pela 1xBet. 1xBet, uma das melhores casas de apostas do mercado. E na próxima semana tem Manchester United e Twente. Eu vou de Manchester United, eu vou com a tropa do Bruno Fernandes. E a gente já disponibilizou o nosso cupom aqui, TVzona. Tá no link da descrição. Aperta nele e faça seu depósito aí e ganhe 100% na sua primeira aposta, valeu? Acho que não tenho nem palavras. Como um garoto de 18 anos consegue fazer um gol desses? É difícil até de acreditar. Sinceramente, ele é o grande nome dessa nova geração. Sem dúvidas. Hendrik é um jogador que não tem medo de errar. Ele chama a responsabilidade do jogo pra ele. Lembrando, tudo isso com apenas 18 anos. Esse garoto é de fato muito diferente. Ele tem algo especial. Outro que falou sobre o assunto foi o Thiago Leifert, mano. Preste atenção aí e vê se você concorda com ele. Que menino Hendrik, meu Deus, cara. O Rica fez um texto muito legal no Instagram dele. Depois vocês têm que dar uma lida no que ele escreveu do Hendrik. É assim, beleza, até quantos vão falar que ele tem estrela? Que constelação é essa? Que é todo dia uma estrela diferente, pô? Ele tá falando, não, vamos assumir que talvez não seja estrela. Talvez o moleque seja bom, pô. Seja ousado, seja folgado, seja o que a gente precisa, o que a gente quer, o que a gente tanto sente falta no futebol e tal. É um bom ponto. É um bom ponto. É que por enquanto não teve a mostragem. Não, eu acho que por enquanto não teve a mostragem. Ainda mais que agora ele é reserva. A gente não consegue ainda ter essa sensação que ele vai decolar ao mesmo tempo em que ele atirou uns gumes da cartola. Ou ele tá no lugar certo, na hora certa, ou assumir que sim, né? Às vezes ele é isso. Às vezes ele tem esse mérito. Às vezes ele tem esse mérito. Então é uma boa discussão que o Rica levantou. Mas e aí, mano? O que você acha disso tudo? Você acha que o Hendrik vai alcançar o nível de Ronaldo e Romário, mano? E você gostou do que o Henri falou? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião que eu vou ler, valeu? E aí, mano? Se você gostou do vídeo, deixa teu like aqui embaixo, mano. E não se esqueça de se inscrever no canal porque a gente aqui só fala de futebol e eu sei que você gosta, valeu? Tamo junto e até a próxima.